Olá pessoal, eu sou o Danilo, seja bem-vindo ao Recanto do Shogui. Você sabe qual é a diferença do xadrez e o shogui? Antes de falarmos sobre essas diferenças, já deixa aquele seu like que ajuda muito a divulgar o canal. Então, bora para o vídeo! A diferença entre o xadrez e o shogui é grande, o que temos um pouco parecido ao tabuleiro, que é quadrado. Mas as principais diferenças começam com o formato das peças. No shogui, as peças tem um formato de setas, hexagonal. No xadrez, a forma não é única, sendo altas e finas. Além disso, a diferenciação das peças do shogui é feita pelos kanjis inseridos nas peças. Por exemplo, no xadrez, o rei é uma peça alta e fina, com uma esfera no topo e uma cruz. Já no shogui, o rei possui apenas o formato hexagonal, com o kanji correspondente em cima. As movimentações de peças também são muito diferentes, tanto para a captura, quanto para a movimentação. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora, porque levaria muito tempo. Se você quiser mais detalhes, para entender sobre suas movimentações e as diferenças de peças, nosso ebook, Aprenda Shogui Descomplicado, ensina passo a passo. Vou deixar aí o link na descrição. As regras também diferem muito do xadrez para o shogui. No xadrez, a quantidade de peças somente vai diminuindo. Já no shogui, você pode reutilizar as peças capturadas do inimigo, colocando elas novamente em jogo em qualquer lugar do tabuleiro a seu favor, possibilitando um número infinitamente maior de jogadas do que no xadrez. E isso é realmente fantástico, o que leva o shogui a ser um pouco mais complicado, assim podemos dizer, difícil, com uma grande variação de jogadas. Bom, essa é algumas das diferenças entre xadrez e shogui. Vocês já conheciam essas diferenças? Deixa aí nos comentários, a gente quer saber. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Bom, é isso aí galera. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!